Oi, irmãos, como eu fico angustiado quando eu vejo a quantidade de pessoas que se fazem profeta na igreja. E me dói mais ainda quando eu vejo que muitos crentes inocentemente acreditam que ele traz os oráculos santos. Basta dizer assim, você vai ter uma surpresa. Tenho uma palavra de Deus pra você. Ah, irmão, eu tenho muito cuidado com esse negócio. E eu acredito que é por isso que o pastor José Amaro, ele se enjoou tanto dessas coisas que quando as pessoas vinham a ele e diziam, pastor José Amaro, tenho um recado de Deus pro senhor. Ele dizia, diga a Deus que eu não tô desviado não, diga a ele que diga a mim. Era assim ou não era? Irmão, se a igreja for dar ouvido a toda essa gente que está aí até pregadores, pessoas de responsabilidade, em cima do púlpito, dando profetada, dando palavra de ordem, dizendo, hoje, aqui, não sei o que, falta mensagem bíblica.